Qual é o peso da culpa que eu carrego nos garraços? Qual é o peso da culpa que eu carrego? Qual é o peso da culpa que eu carrego? Qual é o peso da culpa que eu carrego? Qual é o peso da culpa que eu carrego? Qual é o peso da culpa que eu carrego? Tchau. 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 Tchau.